Música O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade, um acidente grave que aconteceu aqui na Avenida Trolese, nessa rotatória, momento em que o motorista do caminhão fazia a convergência à esquerda ou a conversão à esquerda e o motociclista acabou batendo na roda do caminhão. Felizmente o motorista parou rápido o caminhão, percebeu a batida, senão poderia ter sido muito pior. Eu conversei com uma das testemunhas desse acidente. Eu estava vindo atrás da moto, aí o senhor do caminhão sinalizou tudo certinho e foi entrar pra fazer a rotatória, o rapaz da moto estava correndo, pegou e bateu. Aí a hora que ele percebeu que bateu também ele já parou. Ainda bem, senão podia ser pior. Podia ser pior, ainda bem que ele percebeu que pegou a moto e ele parou na hora. Você percebeu o sinal e você diminuiu a velocidade? Eu percebi que ele já veio dando seta desde lá de trás, mas só que o rapaz acha que ele não viu a seta, o rapaz da moto. Aí ele tentou ultrapassar e foi onde pegou. Mas ele veio sinalizando desde lá de trás com o caminhão. Aparentemente vítima leve, ela está com alguns ferimentos só pelo corpo aí, mas aparentemente foi leve. Vamos fazer as medidas administrativas aqui, elaborar o BO, os documentos estando em ordem vai ser liberado dos veículos. Nesse caso aqui tem que ser preservado do jeito que está, porque teve vítima? A gente vai verificar se vai vir perícia ou não, mas caso a perícia não venha, a gente libera o veículo aqui, o condutor. Mais um acidente que acontece na cidade de Matão, não por excesso de velocidade, até porque o radar hoje está aqui na Avenida Trollese. Problema de cruzamento, problema das pecinhas que estão conduzindo os veículos. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Fábio Pereira para o Jornal Processo.